Olá, certamente você já deve ter ouvido falar que é impossível conciliar a fé cristã e o socialismo. Isso é o que muita gente diz sem conhecer nem o socialismo e nem o que a fé cristã prega na sua essência. Eu sou José Barbosa Júnior, sou teólogo, pastor e estou aqui convidando você para fazer esse curso que a Fórmula Educação oferece a partir de agora Cristo e o socialismo, uma conciliação para lá de possível. Serão oito encontros onde pensaremos a partir das palavras de Jesus as totais conciliações, a total similaridade entre os ensinos de Jesus e o que o socialismo defende. Então esse curso é para você, tanto você que já é cristão e socialista e ainda não sabe bem dizer por que isso tudo, como conciliar, para você que é cristão e discorda disso, tem o direito de discordar, mas é bom ouvir o outro lado. E para você que não é cristão, mas quer saber como conversar com aquele que se diz cristão e vive dizendo que é inconciliável o cristianismo e o socialismo. Então fica o convite para você, entre, se inscreva, faça esse curso, que com certeza teremos momentos muito bons nessa caminhada. Fica aqui o convite, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho